NA GAITA! Mais um NA GAITA batalha sozinho, né? Jamais, jamais. Então de 1 a 27. Que chover, né amiga? Cola pra cá! Winit! Vai dar merda, vai dar merda, vai! Vai dar merda, vai! Já deu merda! O cara literalmente escolheu a... Eu não sei, tô perguntando. É... Duas limas sem faltas. É um round só. E a Malfamília! Bem geral, vocês sabem onde vocês estão, certo? Então vem geral na Malfoa! Ei, ei, ei! Ei, ei! Me pergunto! Me pergunto! Me pergunto! Me pergunto! Me pergunto! Não, vai! Não, vai! Ei, ei, ei! Você tem duas opções, qual que você vai escolher? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer! Você tem duas opções, qual que você vai optar? Vai matar ou vai morrer! Vai morrer ou vai matar! É um ovo! 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 Tá ligado, mano, que eu nunca tive grana pra comprar o kinder Se é pintar num livro ou uma lista, eu quero até entrar lá na lista lá do chingo Eu também não tive grana e essa verdade dói Só que hoje eu compro o kinder, na minha frente tá o joy É isso que a gente vai fazendo improvisado Um brinquedo pra minha rima, pra te deixar bem quebrado Não é MC brinquedo, porque eu não sou da roda Eu sou na garganta, tá ligado que aqui a rima é fossa A rima não é fossa, aquilo é uma merda Tá ligado, meu parceiro, aqui no moto ia ser louco A rima é fossa, eu sou rei Julian Então adivinha quem que manda nessa selva que eu vou te contar agora Eu me remexo muito, mas me remexendo muito Eu faço valer o processo de toda a minha história Vou remexer que eu vou ter que atirar Tá ligado, meu parceiro, que eu vim para matar Você pode remexer e você vai desviar É melhor desviar, senão você vai tomar Desvio da bala ou da flecha, não importa Você sabe que é assim, voltemos ao papo da porta Se a vida for um alvo, eu já acertei no meio E de MC que é fraco na rima, eu já tô cheio A batalha é falar por si só, tá ligado? Ninguém precisa falar nada Por ordem de rima, barulho para quem gostou das imãs do Nagaita Barulho para quem gostou das imãs do Winnet Com muito barulho para o Nagaita em geral Qual é o seu número de 1 a 27? 1 Eita, número 1 Coloca pra cá, o Zé Pedrinho Boa noite, batalha do Tucuruvi Boa noite Passa com respeito, família E aí pai Que número de 1 a 27? De 1 a 27, pai De 1 a 27, pai De 1 a 27 Boa noite Ele chegou para o último barco feito, pai O que é o Zé Pedrinho? Coloca pra cá Muzi Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Vamos pro mês pra cá, vem pro mês pra cá Vamos pro mês pra cá Ei, ei E a mão, e a mão Ó, 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 ó Ó, ó, ó Ó, ó O pior dia da minha vida é eu sair pra batalhar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Quem nasceu, nasceu Quem não nasceu, não nascerá Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai morrer Vai matar ele Oh, 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 oh Oh, oh Mata ele, caralho Fundo de caralho Fundo de caralho Fundo de caralho Oh, oh Oh, oh Eu percebi que você tá animado Mas tá animado pra tomar um couro Porque eu vim aqui só pra ter uma porrada Então eu vou dar porrada tipo Goro 30 segundos que eu tenho pra matar Vacilão que acha que manda de improvisação Mas não tem não Então agora é soco na tua cara que cê toma, cuzão Não é soco na lata, minha rima exata Ela que te deita e é por isso Suas ideias opacas, mas nunca aceita Fazendo meu freestyle, mano, esse é o artefato Senegoro tá no trânsito, mas percebi que abraço É foda, trutão, mas é a que não é ultrapassa Porque de improvisação, Zé Pedrinho chega e arregaça E não tem o que fazer, cê vai perder pro poeta Porque o beat tocando, eu corro Mike Atleta Mike Atleta, mas eu falo meu parceiro que atleta Eu sou você, realmente pensa que corre pra caralho Só que nessa trajetória nem começou Eu não penso porque eu não sou coach Aqui eu licencio, mano, corro Mike Bolt Até porque a gente corre, mas que é avassalador O Kakaroto não aprendeu porque o Deus virou novo que é o professor Kakaroto não, me chame de Goku Porque eu sou terrário, parça, você vai tomar no cu É isso mesmo? Tá ligado, parça, é, explosição planetária O assunto é Dragon Ball? E esse é desmerecer, esse é Goku, eu sou Broly Quem é você? Ô, tu vai, vou, tá ligado, parceiro? Aqui não é o arquiteta De tão forte, eu fui expulso do planeta Não, não, tá ligado, parça Aqui pra mim, matar pra você é difícil Tipo assim, na real eu não sou o Goku Porque eu sou bem mais forte Eu sou o Vegeta e você sou um verme maldito Eu não sou um verme maldito Não tá nem manuscrito Esses caras esquisitou Apoiou pro Zé Pedrinho Ai, caralho, o que que aconteceu? Pisa! Porque matou o Curiri Vai matar, vai matar Mas é natural, você é Frieza Outra temporada pra você tomar um pau É isso mesmo, meu amigo Porque eu sou sóiadinho Eu te mato, você tem medo Por isso que faz assim Mas improvisa, ele falou de Frieza E é por isso na baliza ele perdeu Porque foi um baba-ovo Aê, você falou que é o Veneto, o verme maldito Eu vou de matar E nem ousa renascer de novo Barulho, pé salvatória De ordem de quem começou pra quem terminou Barulho para as irmãs do Muzi Palma, família, palma é esse, beijo Barulho para as irmãs do Zé Pedrinho É isso, o Zé Pedrinho para a próxima fase, família Para a próxima fase Para a próxima fase Para a próxima fase Entendeu? Para a próxima fase Essa vai ser o rap Vai ser o rap Contra o Zé Pedrinho Cola pra cá novamente o Inity Eu achei fraco Eu achei fraco Calma aí, Inity Pode voltar, pode passar Eu vou aqui direito não Cola pra cá, o Inity Panamê Roman Tchok, tchok 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 Ocho, ocho, ocho Tchok 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 Batalla do Curufi É a melhor do Brasil Batei minha cara no asfalto Nemo de oito molho Eu vou fazer século alto É o Dril Brasil Mas agora cê viu Que eu vou assar sua carne Pode me chamar de O'Grill Calma tinha mais duas eu trouxa Era duas vezes ela disse Eu deixo com a cara roxa Era quatro e ela no ato Nunca se contou bem Por isso que nós batia aqui Sem debate que lia sete ao trem Nós tá te explicando Nós tá te matando Que eu posso te falar Parece que é louco Que eu vou te chamar Sua cara no asfalto Fica que é seu lugar Na cara no asfalto Eu já marquei Geração que tem só drop E a sua cara eu já dropei Já te disse Amigo Não te tenta encaixar Cê fala muito E o beat Tem bem mais pra expressar É lá fora de drop Nós é o hip hop Cê tá ligado Já sai for de dor Apanhou pro Cê pedrinho Gostou do flow Faz um beat comigo Porra É assim que funciona Tá ligado que não é coleciona Esse problema não é alcazana Joga a situação que não é solução Eu tenho um bom de fato Mas pera eu já ouvi É do Breno G.E.R. E o beat já tá aqui Vou ligar pro menino Vou dizer como se faz Desculpa com as suas rimas E o beat deixa pra trás Breno G.E.R. É o caralho Zé Pedrinho já trabalhou Bagulho é sério pivete Da hora que o cara de G.E.R. O menor que se apoiou Foi lá da linha 7 Essa fita truta que eu te falo Bagulho é sério humano Que é comum Ela gostou Repara dá um zoom Só pra apoiar aqui na linha 1 Me chama de ela de novo Vou quebrar seu dente É diferente Você é o número 7 Me corro no turma do barragente Então agora aprende Como é que isso se faz Se desculpa na minha frente Só que fala mal por trás Pra que tuzão Chegue do que eu disse Admiro o trabalho E é por isso aqui na bacalho Mas tá bom Cê falou é pra caralho Bagulho é sério Truta que eu falei E é por isso que eu manto Eu tropeço A desculpa a gente assume Mas cê tá ligado Que eu reconheço Eu falei para um caralho Só que na rua eu sou treta Tem várias mulher presente E eu falei pra buceta Então entende Só que termina nele O beat volta e agora Comigo ele se assemelha Mano pra manos e minas monas Que nóis contamina a truta E é por isso que Na frente nóis determina Essa aqui é a filtra Cê tá ligado Essa aqui é a verdade Cê não me culpa Que eu pedi desculpa Porque nessa rua Tenho responsabilidade Barulho pra quem gostou Das rimas do Zé Pedrinho Levanta a mão e mantenha Levanta uma mão só Certo família Pra quem gostou das rimas do Zé Pedrinho É isso Mas já fica aqui Entendeu Porque esse é o final da pré-fase Certo família Então Quem ganha a batalha sozinho Então cola pra cá Orima Orima Começa E o que que cês quer ver Sunk Gente a menina conversa na roda Tá ligado Isso é o atrapalho É certo Vem na mão geral Pra que é bom Ok Isso é batalha Tukuruvi Isso não é tiktok Quem ama essa cultura Guita rir Rap Isso é Tukuruvi Isso não é tiktok E quem ama essa cultura Guita rir Bopê Bota ele caralho Bota ele caralho Tukuruvi caralho Tukuruvi caralho Bopô 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 As duas são reais Igual as vinhas do trem Na minha frente tá mais um que aqui já esconvém Por isso que eu te mato ouro e marque Na sua cara eu marco o initique É pra ficar bem mais legal Cê não marca Você desembarca Até porque eu não sei se você é o dono dessa arca Só que no trilho eu tava no trem Eu tava rimando porque eu sei que na vida eu sou alguém Não sou o dono da arca ou sou Noé Ou seja, eu sou o bicho e no meu lixo só entra quem eu quiser E é isso que a gente faz o verso Deixa eu inundar a sua mente pra ver se alaga um verso Não, então vai pro jardim botânico Porque eu sou um ser que é orgânico Eu faço minha rima na semente Eu planto ela E eu não sei se esse verso cê entende Vou pro jardim botânico Lá eu fumo maconha Mas mando suspender os seus jardins da Babilônia E é isso que eu vim pra te matar Sou leão pro seu quintal Só que é leão de Judá Você é leão de Judá Só que eu não sou uma hiena na sua cara Eu não vou gozar Eu não vou rir da sua cara Agora eu vou atirar Por isso nessa arca eu já vou tombar Eu sou leão de Judá Mas vou ter que te falar Que se você foi hiena Eu nasci pra ser Scar E na sua cara eu marco Por isso a gente vinga E eu vim império narco Mas posso ser o de Simba Você pode ser o de Simba Eu posso ter a risada de uma hiena Ou ser o Coringa Não sei se você entende Essa que é a rinha Eu vou ser o leão que deu uma nação banalinha Pode ser o Coringa, mano Que pra mim não pega nada Quem nasceu pra Pennywise Ele nunca vai ser o Charada E é isso que eu vou ser o Coringa Só que isso agora você vai entender Porque a minha rima ela não vem de palpite Então você espera a hiena chegar Que eu acabo com o seu filme Você não é o palhaço It Barulho para a zimach Barulho para a zimach de Winnit Barulho para a Zimach E pense ao contrário Barulho para a Zimach de Olimar Barulho para a Zimach de Winnit Orimar! Deu o INIT, muito barulho para o Orimar aí em geral!